Eu tava pensando sobre o impacto dessa reta final de temporada, que vem deixando a torcida muito frustrada, que vem deixando todo mundo que acompanha o clube atlético paranaense meio assustado até pelo nível que o time vem jogando nas últimas partidas. E eu sempre faço questão de bater na tecla. Eu não acho que o Atlético seja o time dos últimos 10 jogos. Eu acho que o Atlético tá muito mais próximo do time que fez grandes partidas contra o Bragantino no melhor momento do Bragantino no campeonato, fez grande partida contra o Flamengo metendo 3x0, o time que ganhou do Grêmio na Arena do Grêmio, o time que jogou bem contra o líder Botafogo naquele momento. Eu acho que o Atlético tá muito mais próximo de ser esse time. Até mesmo contra o Palmeiras, eu acho que ele fez um jogo ok. E eu acho que os jogos contra a Bahia, contra a Fortaleza, contra o último contra o Cruzeiro, não representam o Atlético. Eu acho que tem uma questão anímica e física que vem tirando muita potência do time. O time começou a cair fisicamente, os resultados começaram a não vir, mas o time foi desanimando. É um pouco assustador, porque a gente costuma falar que o time ele é... Às vezes a gente fala que o time ele é, assim, refém da fama, né? Ou refém do sucesso. Esse time do Atlético, ele é um pouco refém do fracasso. Quanto mais ele perde, mais ele vai desanimando e mais ele fica pior. Então, de alguma maneira assim, é... É um pouco curioso. Mas... O que eu tô querendo dizer nesse vídeo é... Pensando com a cabeça dos jogadores, tá? Não pensando com a nossa cabeça, não fazendo a nossa avaliação. Eu acho que esses jogadores, eles tomaram um baita choque de realidade. Eu acho que esses jogadores, eles... Eles não esperavam que aconteceu o que aconteceu, rapaziada. Porque se tu percebe as declarações, sempre tinha uma certeza muito grande por parte deles Que ia dar tudo certo no final das contas. Porque é mais ou menos o que vem acontecendo com o Atlético. Por exemplo, perde a final da Libertadores, dá tudo certo, se classifica pra próxima Libertadores. Quase briga pra não cair em 2021, mas se classifica pra Sul-Americana, pra Libertadores. Então, o momento do clube, ele era tão positivo Que eu acho que esses jogadores, eles imaginavam Ah, não, era só a gente meter aqui o modo automático E a gente vai se classificar naturalmente pra Libertadores Que a gente vai conseguir um objetivo E ano que vem a gente volta a lutar pela competição. E eu acho que conforme eles foram perdendo o controle da temporada Porque pra mim foi isso que aconteceu. Eles achavam que tava tudo bem, mas eles foram perdendo o controle. Conforme eles foram perdendo o controle da temporada Eu acho que ficou algo meio desesperador ali pra eles Acho que eles foram não entendendo o que realmente tava rolando, sabe? Os jogadores, eles ficaram assim Meio desesperados. O Atlético ficou mentalmente muito frágil E acho que essa fragilidade vem dessa perda de controle Então, eu acho que em algum momento O que assusta um pouco É que esse Atlético, ele Talvez ter se achado melhor do que ele realmente é E quando eu digo que esse Atlético se achou melhor do que ele realmente é Eu falo do clube como um todo Porque, na minha visão Se um clube não se reforça Nem na janela de meio do ano Na janela de meio do ano até se reforçou bem Mas nem na janela de início do ano E assim Deixam algumas brechas claras no elenco Significa que a avaliação era que o elenco era muito bom Perde os jogadores importantes da temporada passada Eu entendo que a avaliação da diretoria Da comissão técnica era que o elenco era bom E o elenco também, eu acho que ele não imaginava essa porra Então, assim É um soco no queixo Mas é um soco no queixo Que eu acho que pode ser importante pra 2024 Porque eu acho que bota a sandalinha da humildade E acho que o Atlético, ele precisa começar 2024 Com o máximo de humildade possível Se tem algo que o Atlético, ele precisa começar 2024 É a humildade Por quê? Porque, cara Vem de uma temporada absurdamente decepcionante Onde a gente dá passos pra trás Em tudo que a gente vinha conquistando Por exemplo, voltando a disputar a Copa Sul-Americana E, cara A gente precisa voltar a competir Porque não competir Na zona de protagonismo Que a gente vinha atuando numa temporada Faz sentido Mas duas já é complicado Então, assim O Atlético, ele precisa dar uma resposta O mais rápido possível É o que eu sempre falo pra vocês O Atlético, ele é um clube que ele tá mais em prova Ele precisa se provar mais do que os outros Porque os outros Sei lá, um São Paulo da vida Um Santos da vida Eles são grandes O Atlético, ele tá Convencendo o Brasil Que ele é grande recentemente Então, pra se criar a narrativa Que o Atlético, ele só Fez uma graça E depois voltou a ser um time mediano Como eles adoram dizer Essa narrativa é muito fácil Então, acho que o Atlético, ele Não desempenhando esportivamente bem O Atlético não entregando o que se imagina dele É um Atlético, de alguma forma Perdendo uma luta histórica Que ele se propôs a lutar Que é a luta contra o eixo O Atlético, ele tem uma luta contra o eixo Que, por exemplo, rompeu a história dos dois grandes Pela primeira vez no futebol brasileiro Depois da formação do Clube dos 13 Um clube de um estado Que não era tão valorizado Tanto por CBF Quanto por Globo Ele chega e rompe, cara O Atlético, ele fez história no futebol brasileiro Nos últimos anos Só que Precisa de sustentação Precisa de sustentação Como eu disse Eu acho que o Atlético, ele é um time Melhor do que parece Eu acho que o Atlético, ele é um time com capacidade de bater Nos principais clubes do futebol brasileiro Enfrenta o Flamengo Tem capacidade de vencer Enfrenta o Palmeiras Tem capacidade de vencer Enfrenta o Grêmio Tem capacidade de vencer Óbvio, se tiver completinho Se tiver num nível anímico bom Se tiver com capacidade ali Mental de focar no jogo Mas A gente também não pode contar com Todos os astros Se alinhando pro Atlético competir O Atlético, ele precisa ser competitivo Mais naturalmente O Atlético, ele precisa Precisa ter essa capacidade competitiva No modo automático Rafael Veiga, ele falou isso Sobre o Palmeiras Há pouco tempo, assim Esses dias Ele falou, cara O Palmeiras entra em campo E simplesmente joga E vence Então, assim O Atlético, ele precisa entrar em campo Jogar e vencer Sabe? Jogar e vencer Então, é um sentimento, assim De Respirar fundo Botar a sandalinha da humildade Entender que talvez A gente tenha se super valorizado Em 2023 E, cara Partiu pra um 2024 Novamente De luta O Atlético, ele conquistou tudo Sabendo as suas limitações E acho que era um dos grandes méritos Do clube Não se botar numa posição soberba Não se botar numa posição de Somos melhores ou somos maiores Mas Somos o clube que tá conquistando E voltar pra competir E voltar pra fazer um grande ano Acho que o Atlético tem capacidade De fazer um 2024 muito bom Eu tô com confiança na janela Eu tô com confiança com a Com a diretoria que o Petralha Ele tem potencial de montar Mas isso tudo é uma ideia O Atlético, ele tem um desafio O Atlético, o clube Não os jogadores só O Atlético, o clube Tem o desafio De tirar essa ideia do papel Do papel E botar dentro de campo Sabe? Mas repito Tenho certeza Que esses jogadores Eles perderam o controle da temporada Eles não imaginavam Que a temporada Ela ia fugir assim Da mão do Atlético Como ela acabou fugindo Garanto a vocês Garanto Tranquilamente Valeu? Tamo junto É nóis Deixa um like Se inscreva no canal Aposta em Nekatel É isso Valeu, 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 valeu